O Ministério da Coesão Territorial, em parceria com a Câmara Municipal da Praia, promove durante dois dias uma formação sobre direito do ordenamento do território e urbanismo destinado aos eleitos municipais. O objetivo é munílos de conhecimento sobre a temática, ordenamento do território e urbanismo, para um melhor desempenho das suas funções. Eleitos municipais na cidade da Praia iniciaram esta terça-feira uma formação sobre direito do ordenamento do território e urbanismo. Esta ação de capacitação tem por objetivo, segundo a Presidente da Assembleia Municipal, primar pela qualidade e eficiência dos eleitos municipais no exercício das suas funções. Os desafios normalmente para as cidades são muitos, precisamente porque, como sabe, sobretudo a nossa cidade da Praia e todo o nosso município tem um crescimento galopante e um pouco desordenado nos últimos anos, então isso tudo tem que ser visto e analisado a nível da organização do território mesmo e a nível do urbanismo da cidade. E é nesse sentido que nós estamos aqui hoje, junto com o Ministério de Coesão Territorial, a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal, para formar, para capacitar os eleitos municipais, no sentido de darem melhores respostas às demandas, não é, não só da cidade, mas das próprias decisões que a Câmara toma e que deverão ser deliberadas sempre pela Assembleia Municipal. Geraldo Almeida, jurista de profissão e professor universitário, vai abordar conhecimentos ligados à organização da cidade, ao direito à cidade, à criminalidade associada à desorganização da cidade e segurança. Porque, portanto, uma cidade mal organizada, digamos, envolve necessariamente dificuldades ligadas à, digamos, por exemplo, à proteção das pessoas, não é, por exemplo, quer-se passar, portanto, com um caminhão, portanto, de extinção de fogo, não é, não se consegue passar porque, efetivamente, as coisas são organizadas de uma forma atabalhoada, não é. Então, vamos falar, portanto, de tudo isso. E vamos referir-nos, por exemplo, nomeadamente às construções clandestinas, não é, o que é que nós podemos fazer para combater as construções clandestinas, qual é o regime jurídico, portanto, que pode ser aplicado, portanto, com proveito para esse combate. O direito do ordenamento do território visa estes aspectos todos. Portanto, tem que ver com o planeamento da cidade no que respeita à instalação do comércio, da indústria, da atividade turística, portanto, dos transportes, dos aeroportos, etc. Portanto, ou seja, tem que ver com o aproveitamento, portanto, da terra para toda a atividade, portanto, para toda a atividade da população. A formação decorre nos dias 26 e 27 do mês em curso, na sala do munícipe da Câmara Municipal da Praia.